Olá, tudo bem? Eu sou a Débora do Penaltinho na Prática e hoje a pedido de uma inscrita nós vamos cortar o vestido de senhoras. Solta a vinheta! Antes de mais nada, vou pedir para vocês darem like, se inscrever, compartilhar, ativar o sininho, né? Bastante like, ó! Bastante like, né? E acompanha a gente nas redes sociais, tá bom? Então, hoje nós vamos atender o pedido da Maria Cruz, que eu achei muito bonita a maneira dela pedir, que eu cortasse o vestido, né? Fizesse o vestido no modelo dos meus. Eu achei, eu fiquei assim, eu fiquei emocionada. Então, eu vou cortar esse vestido, vou fazer não só para ela, mas para todas as senhoras. Vamos lá? Cortar esse vestido. Então, eu estou aqui na mesa com esse tecido. Eu vou mostrar para vocês como que ele é, né? Ele é um tecido prânio, né? Igual foi o pedido da escrita. E ele é uma popeline bem amaciada, né? Eu vou dar a metragem à altura dele, do tecido que eu vou cortar, né? Na minha altura. Esse aqui é cortado, baseado na minha altura, na minha modelagem. Então, aqui nós vamos cortar esse vestido para vocês verem. O tanto de tecido que eu estou precisando é um metro e cinco de altura por um e quarenta de largura. Então, aqui eu fiz um molde baseado na minha numeração. Foi o que ela pediu, né? Então, na minha medida, que tem o busto dele é cento e doze, e de cintura cento e dezessete e de quadril tem cento e dezesseis, tá bom? Eu vou cortar e vou mostrar para vocês como que é que você vai cortar esse vestido. Você pega esse pedaço de pano. Agora, não esquecendo que se vocês for cortar em malha, vocês não precisam se preocupar porque ele vai dar certinho na largura, na altura, né? Mas se for em tecido igual eu vou cortar aqui, tem que ter a base certa também. O tecido tem que estar certinho, ó. Eu vou cortar ele todo de uma vez, assim, ó. Tá vendo? Vou dobrar o tecido aqui, no meio, assim vai ficar em quatro partes, ó. Uma, duas, mais duas, ali são quatro. Vou deixar essas duas partes aqui, ó, minhas princesas e príncipes, tudo do lado da lateral. Aqui vai ser uma lateral, que vai sair a lateral do vestido, tá bom? E aqui, ele vai sair a frente, né? E as costas dele, tudo de uma vez. Aqui, ó. Vou pôr assim para você ver. Esse pano, ele tem um pouquinho de... De vezado, né? Assim, ó. Ele tá meio difícil de cortar. Então, acho que eu vou cortar ele aberto porque não tá dando certo, porque o pano é meio torto. Eu vou pôr aqui, ó, para vocês verem. Vou cortar a primeira parte, que é a parte das costas, tá bom? E vou aqui mostrar para vocês, ó. Eu tô com um pedaço de papel aqui, ó. Tá vendo? Esse pedaço de papel, quando ela for fazer, ela tem que tirar a medida igual você vai ver. Que tem a minha medida, tá... Vou mostrar. Lá você vai ver a minha medida, eu tirando a medida, como é que tá ficando. Então, você vai acompanhar. Faça a medida, tanto você que vai fazer, Maria Cruz, para sua mãe, como quem for fazer esse vestido. Então, eu vou cortar a modelagem dele para vocês verem, tá bom? Depois eu vou cortar ele. Ó, ele tá aqui com essa modelagem, já com a numeração aqui, ó. Ó, tá tudo aqui a numeração dele, aqui, ó. Cintura, quadris e aqui vai. E aqui busto, cava, né, da manga. E eu vou cortar aqui para vocês verem bem rapidinho. Aqui, ó. Essa parte aqui, ela serve para frente e para as costas, tá? Ó, você vai fazendo a curva. Essa eu tô cortando na minha numeração. Quando você for cortar, corte na numeração. Tirando a medida do busto, da altura, do quadris, tá bom? Se você tiver qualquer dúvida, vocês falam que eu faço outro vídeo para vocês, tá bom? Ó, aqui é a modelagem que eu tô fazendo para você ver. Ó, essa, essa... Esse decote serve para as costas e para frente, tá? Aqui, ó. Aqui vai ser a frente e aqui vai ser as costas. Vai dar para você ver. Tranquilo. Agora, eu vou pôr o pano. Eu ia pôr o pano drobado, já a dobrinha dele. É... Eu ia fazer a dobra dele em quatro partes, né? Mas agora eu vou fazer de dois para poder o pano não ficar torto, né? Vou pôr aqui. Agora você faz aí a modelagem. Ou pega o vestido, né? Você pode pegar o vestido e pôr também a peça que você vai fazer. Aqui, ó. Você pode fazer assim. Põe aqui. Assim, ó. Bem arrumadinho, tá? Aí você pega e põe em cima. Corte a parte maior primeiro, que é a parte das costas, tá? Depois você corta a frente. Aqui, ó. Tá vendo? Esse tecido é meio velhado, assim. Pronto. Agora nós vamos pôr aqui. E eu vou cortar para você ver. Aí você põe aqui, ó. Tá vendo? Se você quiser pôr assim também, pode, né? Porque se como ele é meio vazio, aí fica a parte até mais fácil para cortar, né? Vou cortar ele ao contrário, tá vendo? Por causa do tecido. Aqui, ó. Põe aqui bem arrumadinho. Aqui, ó. E aqui você vai cortar a parte das costas, tá vendo, ó? Essa é a parte maior, tá? Aqui, ó. Depois que você costura ele, você prova. Aí você tira a diferença. Que às vezes fica um pouquinho mais largo, né? Aí você vai tirar a diferença. Tá bom? Mas a medida principal, para você não ter problema com o seu vestido, é no busto, tá? Agora nós vamos cortar o decote dele, aqui, ó. Com esse pedaço aqui, que nós ainda vamos cortar a frente. Aqui a gente corta o decote, né? Pronto, aqui, ó. Cortou. Vamos cortar o decotezinho dele. Aqui. Das costas, ó. Cortamos o pedaço das costas. Se precisar, ele pode ficar desse jeito, porque depois que você cortar, você pode ir cortando mais. É melhor você ir cortando aos poucos, do que você abrir aquele decotão e depois não sei o que você quer. Corta aos poucos, fica bem mais fácil para você. Agora vamos cortar a parte da frente, tá? Que é essa daqui, ó. Aí você dobra assim, direitinho. Aqui, ó. Aqui. Tira esses pedaços que vai sobrando, para não atrapalhar, né? Já põe para lá. E aqui você vai fazer a outra parte, aqui, ó. Põe bem acertadinho. Sempre que você for cortar, você presta atenção se não está ficando torto, tá? Que é esse tecido que é meio torto, assim. Aí você pega essa parte que você cortou, ó. Você já cortou essa parte, você põe em cima. Aqui, ó. E você vai fazer a parte da frente. Aqui, ó. Põe bem ajeitadinho aqui, ó. A parte da frente. Esse é um vestido simples, né? Bem simplesinho. E ele é bonito. Porque depois que você faz ele, você pode pôr um cinto. Ó, vamos cortar o mesmo tanto que nós cortamos aqui, ó. Depois é que nós vamos acertar tudo direitinho. Ó, você está vendo que nós estamos cortando tudo igual. Aí você fala, mas Odete está cortando parte de frente e de costas tudo igual. Calma, minha querida, meu querido. Minhas princesas e príncipes do Brasil e do universo. Que a gente vai fazer tudo para que vocês entendam, tá? Eu sei que você que é iniciante, fica muito difícil. Porque eu também já fui iniciante, né? E a gente fica dizendo, mas como é que vai ficar, né? E é com paciência que a gente faz. Então, no caso, nós estamos cortando tudo igual, né? Mas depois nós vamos dividir aqui. A tesoura não está muito boa. Eu sou muito acostumada com máquina. Mas esse tecido aqui eu quis cortar ele com a tesoura. Pronto. Cortamos o vestido, né? Está aqui já cortado. Agora nós vamos pegar um dessa parte aqui. Pode ser qualquer uma. Da frente e das costas, ó. Qualquer um que você pegar. E vamos agora, né? Tirar, ó. Aqui em cima mesmo. Do jeito que está aqui. Nós vamos pegar aqui, ó. Tirar, fazer a parte da frente, ó. Você tira 2,5 cm. Bem acertadinho. Nós estamos com o vestido completo, né? Você vai tirar 2,5 cm aqui, ó. Que é o que vai dar isso aqui, ó. Pode tirar para a minha conta. Se você quiser tirar mais até... Aqui ficou os dois panos aqui, ó. Está vendo? A parte das costas está aqui. Não mexe. Você está tirando na frente. Aí você vai deixar aqui do mesmo jeito que está aqui, tá? Minhas princesas e príncipes. Agora você vai cortar o decote da altura que você quer. Eu não gosto de decote muito baixo. Mas eu vou deixar o decote mais ou menos nessa altura aqui, ó. Depois a gente vai ver se esse decote realmente está bonitinho. Aí se ele estiver bonito, corta com bastante calma. Bem redondinho, está vendo? Aqui, ó. Ficou esse decotezinho, bem redondinho. Por que a parte da frente está menor? Porque quando você costura ela vai ficar assim, ó. Nós somos maior atrás do que na frente, então. Agora aqui também. E nessa altura você tirou essa daqui, que é a parte da frente, ficou só com ela, né? Aí você vem aqui, ó. Puxa para cá, né? Um pouquinho. Acerta bem acertadinho. Para não ficar torto, ó. Ajeita bem assim. Aqui, ó. Vamos deixar bem acertadinho. Você dá uma entrada de um centímetro aqui, ó. Na cavinha, ó. Está vendo? Ó, assim, você vem aqui, ó. Está vendo? Aqui, ó. Você tira esse pedaço. Acerta esse pedaço do decotezinho também que ficou. Aqui vai ficar bem acertadinho, ó. O pano foge. Então, enquanto não tiver tudo do jeito certinho. Aqui, ó. Bem acertadinho. Pronto. Agora você está com o seu vestido cortado, ó. Vou abrir para você ver. Aqui é a parte das costas, né? As costas estão aqui, ó. Está vendo? Aqui é as costas. Ó. Vamos ajeitar bem, ajeitadinho para você ver. As costas têm que ser maiores, tá? Se você precisar decotar mais, você decota mais. Você vai ver. Você vai provar o vestido na mamãe ou na cliente. E você vai ver se o decote ficou de acordo. Porque na modelagem, é dificilmente cada um de nós tem um gosto, né? Às vezes tem pessoas que gostam de um decote mais baixo, um decote mais alto. E por aí vai. Você está vendo? Aqui, ó. Dá para você notar que está aqui o decotezinho aqui, ó. Está vendo? Aqui o pano vai baixar para cá. Esse aqui, quando você costurar. E esse para cá. Se você quiser decotar mais, você pode decotar. Não tem problema. Decote é a seu critério. Agora, nós vamos fazer o quê? Vamos cortar as manguinhas. Para depois nós mostrar ele pronto. A manga tem que ser maior do que a cava. Ó. Você vai pegar uma parte dessa daqui. Das costas, ó. Das costas. Não é da frente. Das costas. Vai deixar aqui. Para você cortar a manga. Então, agora você vai ver como é que eu vou fazer, tá? Aqui nós já estamos com a parte das costas, né? Cortadinho aqui, ó. Está vendo? Pronto. Agora você vai pegar um pedaço de pano. Esse tecido aqui rasga, viu? Então, eu vou rasgar. Manga também é a seu critério. Você vai fazer a manga do tamanho que você quer. Eu não gosto de manga muito comprida. Nem muito curta. Eu vou cortar uma manga. Eu vou mostrar para você depois que eu vou rasgar, tá, gente? Ó. Aqui. Peguei esse pedaço de pano. Eu tirei direto para não ficar tirando pedaço pelo meio. E aqui eu vou medir quanto que eu peguei de pano, ó. Eu peguei aqui, ó. 22 centímetros na altura. Aliás, 23 centímetros de tecido. Para ficar essa manguinha aqui, ó. Assim. Assim. Tá? Agora eu vou dobrar ele. Agora aqui pode ser... Pelo avesso, né? Você põe pelo avesso e já corta as duas mangas. Não corta uma manga de uma vez. Só uma vez. Depois corta a outra. Não é bom porque é já trabalho para você. Manga, coisa que é pá, né? Você corta as duas de uma vez aqui, ó. Acerta o tecido. Bem acertadinho. Né? Aqui. Dobra. Aqui, ó. Pronto. Você dobrou o tecido, né? Tá dobrado. Ele tá em quatro partes. Aí você vai medir aqui, ó. Você vai medir a cavinha. Essa cava, ela tá com... Olha. Tá com 27, né? Tá bom. Tá com 27. Você tem que cortar com mais de 27. Tá bom? Mais. Pode cortar com uns 32. Porque a manga tem que ser maior do que a cava. 27, né? Você vai cortar com 32. Né? No caso. Assim, ó. Vai ficar mais ou menos assim. Aí você corta aqui, ó. Tá vendo que ela vai dar certinho? Ó. Porque ela vai ter essa curva, ó. Ela vai ter essa curvinha aqui, não vai? Essa curva vai bater com isso aqui. Tem que ser maior. Ó. Tá vendo? Mas como ela vai fazer a curva, né? Ela vai ficar com uns 32. Tá bom? Aí você corta. Se você quiser cortar a manga com... Pra preguirrar, tá? Você pode cortar. Ó. Com o paninho. E aqui você vai cortar assim, ó. Deixa eu acertar o paninho. Tem que esse pano foge, né? Ó. Você começa daqui e vai arredondando aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Pronto. Você cortou aqui. Aí você vem aqui, ó. Cortou. Né? Cortou aqui. Você vai medir, né? Ó. Tá vendo? Deu certinho. Aí você vai dobrar aqui, ó. Oba. Vai ter a barrinha, né? Aqui, ó. E você vai medir o braço da pessoa que vai usar. Ou você tiver a dúvida. Aí você vai cortar aqui, ó. Ó. Por exemplo, essa daqui é na minha numeração. Aqui, ó. Tá vendo? Pra não ficar muito grande. Essa daqui vai ficar com... No punho, né? Que a gente chama no braço. 18 centímetros. Aí eu vou cortar mais aqui um pouquinho. Pra ficar aquela cava bem bonitinha. Agora cortou, né? Tá bom. Acerta direitinho. Agora, você abre a manga. Ó. Abriu. E aqui você vai tirar um pedaço aqui da frente. Sem mexer na cava aqui embaixo, ó. Ó. Você tira um centímetro aqui na parte da frente, tá? Não mexa atrás. Ó. Só na frente. Pronto. Acabando no ombro. Sua manga está pronta. Aí, pra você não ficar preocupado ou preocupada com a frente e as costas, você dá um cortezinho assim, ó. Na parte de trás. Pronto. Tá marcado. Quando você for pregar no vestido, tá tudo certo. Tá bom? Então, né? O que eu tinha pra mostrar pra vocês é esse corte de vestido que eu fiz pras senhoras, né? E no próximo vídeo nós vamos costurar ele, tá bom? Então, eu espero que vocês gostem, né? Que vocês dêem like, se inscrevam, compartilhem, ativem o sininho, acompanhem a gente nas redes sociais, né? Pra quando sair vídeo nosso, nós vamos estar sempre acompanhando. Eu vou deixar aqui um vídeo pra vocês assistirem. Assiste que vale a pena. Quero agradecer a Deus. Primeiramente, meus inscritos. Muito obrigada. Um beijo pro canal Costura na Prática com Odete. Beijo. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, é aqui com nós. Tchau. 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 Tchau.